Yeah, yeah Yeah, yeah Group me ligando no meu FaceTime Hoje eu não atendo, eu tô no modo high Vivo de dinheiro e eles vivendo de like No sifone virgem God e eu chapando demais Não vou voltar a ser um nerd, nada que mais me impeve Te amei o Gomes pra esse fim Lembrei daquele dia lá, nós no show do B.C.Rise Se cair o nosso royalty, então deposito o share Se cair o nosso royalty, então deposito o ano Eu quero paz, estresse na vida nunca mais Se ela retornar mais tarde por mim, tanto faz E eu vou pedir que eu tô offline Vivendo muito, surfando com meus manos Já curti ao vivo o show do B.C.Rise Posso usar DM, quero ir por perto Não quero amigo, só quero esse cash Despilar e me chamou pra essa track Sabe que eu mato todos os caras Jovem raro, mano, eu nem tô rico Mas logo menos eu lanço uma Bugatti Aham, logo menos eu lanço uma Bugatti Sofando muito com a Patti na Party Sofando muito com a Patti na Party Oh, 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 oh Logo menos eu lanço uma Bugatti Logo menos eu lanço uma Bugatti Ele se incomoda quando eu ver um preto rico Fazendo essa grana virar Mas não ligo, yeah Ele era no rival, mas hoje o dia ele tá falido Mas eu nem ligo, eu faço grana, dinheiro vivo Toda essa grana virando no meu Spotify Aham, jovem raro, eu sigo movimentando esse cash Vagias me querem por perto Mas eu só tô correndo outra do guapo Cê quer minha grana? Ah, cê tá pra cima Quer colar comigo? Não dá Só cola comigo Se for empilhar Só penso em multiplicar Vivendo muito surfando com meus manos Já fui no show do B.C.Rap Mas os vagias me querem por perto Mas, nego, eu só quero cash Correndo muito tipo uma Queen, nego Correndo pro cash Não dá ang proceso É dar de jeito Veja satu Não dá exatamente Não dá certo E